O que foi? Não, mas se me diz capaz que eu te digo que foi Porque capaz que eu te digo que foi Que foi? Como que? Uma explosão como? Ah, não, fíjate, você me diz que foi isso? Para Sim, é a silla Isso Não, fíjate, você me diz que foi Não, fíjate, você me diz que foi